Olá Motocas, lançamento da Afra já está nas lojas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Bill Motocas Vou te mostrar aqui todos os detalhes a partir de agora, inscrição no canal, mãozinha para cima Inscrito por aqui, ganha descontão na contratação do seu seguro, seja Suhaia ou qualquer outra seguradora Links aqui embaixo na descrição, deixa eu mostrar para você o lançamento que está lá na CRC Dafra Inclusive CRC Dafra, nosso mais novo patrocinador aqui no canal Bill Motocas Já está aparecendo a nova Cruisin, o modelo é o modelo 2023 A primeira novidade apresentada pela Dafra lá no Festival de Interlagos, tá bom gente? A Cruisin atualizada com esse novo farol em LED Ela que ficou agora mais eficiente para a parte noturna e segue muito bonita Sendo aí praticamente uma das poucas scooters com o piso plano na categoria Olha o painelzão da moto digital, gente, pera aí, deixa eu pausar Olha só esse painelzão digital A moto é fabricada pela Sim, a Sun Yang Motors lá de Taiwan Mesmo a fabricante da NH190, então qualidade comprovada senhoras e senhores É uma scooter que vem com esse painelzão digital que tem hora Nível do combustível, velocímetro, odômetro total e parcial Tem até o contagiros, uma scooter com contagiros Não é sempre que você vê, né? Relojão para você sempre andar na hora Por aqui luzes espia, injeção eletrônica, farol alto Do outro lado também o sinal de reserva do combustível Seguimos aqui com o vídeo do Otávio Obrigado, abraço Otávio lá da CRC Da Fran em Sorocaba Nosso mais novo patrocinador aqui no canal Bimotoca, abraço para o Silvio, para toda a galera Olha aí a moto que vem agora Com o farol em LED Com a mangueira Aeroquip, tá vendo? Mesmo esqueminha da NH190 E o farolzão com o DRL Moto que mantém o disco em ambas as rodas O freio é o estilo CBS 70% de freio na traseira 30% na dianteira quando você pressiona o freio de trás Cruisin com o logotipo, com a logomarca em alto relevo Olha aí a moto ligada Motorzinho trabalhando Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o volume Para vocês ouvirem Novidade da Afra Cruisin Olha aí o painelzão mais uma vez Conta giros em ação Vocês viram? Olha só que bacana, gente Ficou aqui o logo da Afra Logo da Afra Posicionado aqui no guidão Difícil a gente ver, né? Abertura do banco aí De fácil localização Abriu Espaço para um capacete E o tanque de combustível por aqui Então dá para guardar um capacete Vou passar na ficha técnica da moto Daqui a pouquinho, tá? Para a gente dar isso Confere Nos detalhes técnicos E a parte boa, gente Parte bacana da CRC Motos Que eles estão liberando para vocês aí Primeira revisão grátis E eu vou fazer um Pix de R$100 Para os primeiros compradores No mês de setembro, tá? Vou mandar um Pix De R$100 da minha conta pessoal Isso aqui é um brinde Que eu quero dar para você inscrito Em comemoração e celebração A esse novo patrocínio da CRC Motos Da Afra Lá em Sorocaba A região de Sorocaba Sendo atendida pela CRC Então O Silvio A galera lá O Otávio Atendimento muito bacana Na CRC Motos Revisão grátis para você E um Pix de R$100 Para você encher o tanque Bacana Gostou, né? E olha Essa moto vai chegar também No meu patrocínio aqui do Rio de Janeiro A Top Motos RJ Do meu parceirão O Raul Guilherme Tá chegando na Top Motos também Inscrito por lá Também tem moral Entre 15% e 20% Na compra das peças e serviços Chama o Raul Ó, agenda lá A tua A tua Cruisin 150 Que tá chegando no Rio também E lá na CRC Da Afra Moto já em pronta entrega Tá? Pronta entrega também Para a Apache 200 NH 190 Todas elas com essa condição Primeira revisão grátis E o Pix de R$100 Para você encher o tanque Durante o mês de setembro Bacana, hein? Vai chegar o Pix do Bill Para você Dá esse confere Bora passar agora No site da Dafra Para a gente dar esse confere Na ficha técnica Da Cruisin 150 Esse super custo-benefício Uma das melhores scooters Aí do momento Logicamente Ela vai custar bem menos Do que uma PCX Do que uma N-Max E tem um desempenho bacana Gente, motorzinho monocilíndrico Arrefecimento feito por líquido 149,6 cm³ de cilindrada 12,5 cv a 8.000 rpm Mas a moto não tem limitador, tá? Ela faz aí 120, 125 Estou muito ansioso Para testar essa moto Inclusive na prática E mostrar para você Velocidade real O desempenho A moto na cidade A moto na estrada Meu parceirão Raul Vai disponibilizar a moto Para a gente testar em breve, tá? Gente, então Estou aguardando Torque de 1,22 Câmbio CVT Altura do assento É de 771 mm Então para a galera Um pouco mais baixa De boa Pesa a seco 130,3 kg Entre eixos de 1.350 mm Ela tem o piso plano Tem aquela galera que gosta Tem aquela galera que não gosta Então para você Que busca uma scooter Com piso plano A Cruisin 150 É o cara Então disco Na dianteira Disco na traseira Freio CBS, tá? Para ficar completona Merecia o ABS Mas por enquanto Ela tem essa proposta De ser a scooter Mais barata aí Do segmento Então Na loja, gente Você vai ver praticamente ali Diferença mínima Do preço sugerido, tá? Porque as outras Elas estão muito acima Do preço sugerido Então Observa o preço Na loja Pneu de janteiro 909014 Na traseira 19014 Tanque tem 6 litros Uma scooter também Muito econômica Vou fazer essa Essa medição Para você também Do combustível, tá gente? Do consumo da moto Do desempenho da moto Então aguardem meu teste Por enquanto Apenas as informações técnicas Para você Da nova Cruisin 150 O valor O valor Ele pode variar Um pouquinho De cidade para cidade Então consulte condições Na CRC DAFRA Consulte condições Lá na TopMotos RJ E é isso, gente Bilzinho Mandando aí um pix De 100 reais Para você Abastecer a sua moto Durante setembro Lá na CRC DAFRA Em Sorocaba Endereço, contato Tudo na descrição Tanto da TopMotos Quanto da CRC DAFRA Então Aproveita De agenda uma visita Na concessionária Para você conhecer a scooter Bem de pertinho Tenho certeza Que você vai gostar Da qualidade Tenho certeza Que você vai curtir muito O design da moto Pessoalmente Eu vi essa moto Lá No festival De Interlagos Então a moto Realmente tem Uma qualidade de construção Muito bacana Esse farolzão em LED Chega para deixar a moto Aí praticamente No nível das concorrentes Então Muito bacana, tá gente Muito bacana mesmo Essa moto A nova Cruisin 150 Com farol em LED Com preço promocional Na CRC Com tanque cheio Com revisão grátis Então aproveita, tá E se você for do Rio Região Lá dos Lagos Com 15 a 20% Na compra das peças E serviços É isso gente Novidades é aqui Novidades são aqui No canal Bill Motoka O canal que não vai parar Até te mostrar Todas as motos do mundo Seguimos Beijo grande Beijo do Bill Tchau 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 O que é isso?